Oi gente, tudo bem? Aqui é Ana da Costa. Nesse vídeo aqui, gente, nesse vlog, vamos assim dizer, é um pouco das comprinhas que eu fiz, tá? Pro começo das nossas marmitinhas saudáveis. Vamos lá? Então, eu vou mostrar aqui o que foi que eu comprei. Como eu falei pra vocês, eu não comprei nenhum. Pessoal, pra mim fazer as fotos de divulgação, tá? Da carne, das proteínas, eu comprei um peito grande. Eu compro ele assim, gente, com pele e osso. Pra mim não me dá trabalho nenhum limpar, porque como eu amo cozinhar, como eu amo a cozinha, então, tudo que eu... Eu não tenho disso de facilitar pra mim, porque eu gosto de fazer, eu amo fazer. Então, pra mim não tem esse tipo de problema, de comprar sim, porque eu mesmo vou limpar, vou desossar. E também porque o preço sai bem mais em conta, viu, gente? É um peito... O quilo do peito lá, sem pele, sem osso, tava 18 reais. Esse aqui, ó, comprei por... O quilo dele, tava... Tá 11,49. Aí deu... Deu 14, ó. E foi, olha, 1,2 kg. Aí tem a carne, né, pra mim fazer... Comprei um pedaço de carne também inteira, pra fazer... Pra fazer a carne oriental. Eu vou passar pra vocês o que que eu vou fazer. Aqui eu comprei um quilo e pouquinho de carne moída. Eu vou fazer o bife de carne moída parmegiana. E coxa, gente. Coxa pra mim fazer... Coxa assada com alecrim. Então, essas são as minhas proteínas que eu vou usar hoje. Tá bom? Vou fazer. Deixa pra cá. E aqui também comprei umas pimentas biquinho. Pra mim colocar em algum prato e também pra enfeitar. Aqui eu comprei uma bandejinha de alecrim, que eu tenho que usar logo. Porque, olha, já... A alecrim é muito sensível, né? Como o manjericão também, porque eu vou fazer molho de tomate. E aqui eu comprei um pouquinho de queijo mussarela pra fazer a parmegiana. Aqui eu comprei só uma bandejinha de cenoura. Também só uma bandejinha de abobrinha, tá? Comprei duas de ervilha, porque eu amo essa ervilha. E vou fazer a carne oriental. Aqui tá a couve. Comprei só um maço também. Um maço grande. Tá bom? A abóbora também só comprei uma banda. Comprei berinjela, mas não sei ainda o que eu vou fazer com a berinjela. Tava pensando no ratatouille, mas eu ainda vou ver. A couve-flor só comprei uma também. Que eu vou fazer... Vou ver como é que fica a quantidade de arroz low carb aqui com ela. Os pimentões eu comprei assim, não estavam tão bonitos. Mas eu comprei, ó. Pra fazer a carne oriental. E o frango também eu vou fazer. Com aquele frango, gente, eu vou fazer o frango xadrez. E uma outra receita que eu ainda vou ver. Aqui o repolho, que eu vou fazer... O repolho refogado. Brócolis. Uma bandejinha de... Ó, de... Batata doce. Chuchu, que eu também quero fazer refogado. Duas bandejinhas de vagem. E minha pimenta dedo de moça. Que eu amo ter. Não vou colocar nas marmitinhas. Pra eu fazer se venda. Porque nem todo mundo gosta de pimenta. Esse é pro meu uso mesmo. Eu vou fazer uma conserva. Porque eu gosto de ir comendo ela na comida. Tendo pimenta acender de moça em pedaços. Que eu gosto de cortar ela em pedaços. Eu nem preciso de carne, gente. Sério. Comprei uma cebola. Vocês viram no outro vídeo que eu falei. Que eu acabei deixando minha cebola lá. No carrinho. Porque não deu pra passar tudo. Então, eu tirei algumas coisas. E a cebola ficou. Mas ficou por falta de atenção. Porque eu não vi que eu não tinha tirado ela. Comprei as batatas. Porque eu não encontrei a Asterix lá. Comprei a batata inglesa mesmo. Caso tenha encomenda de... De nhoque. Com umas cabeças de alho. Algumas já coloquei ali na água. Pra facilitar tirar a casca dela. E aqui, gente. Eu comprei... Lembra que eu esqueci de comprar. Mas eu comprei... Desci. E comprei... Dois maços de cheiro verde. E aqui tá os tomates. Que eu vou fazer molho. Que eu deixei do lado de fora. Pra eles ficarem... Pra eles ficarem mais vermelhinhos. Mais madurinhos. E eu vou fazer o molho. Só que, vocês sabem. Eu continuo sem liquidificador. Mas vamos ver como é que eu vou fazer esse molho aqui. E eu vou preparar eles. Colocar pra assar. E vou ver como é que eu faço. Gente. Agora eu vou higienizar tudo. Tá? E... Vou começar colocando os tomates. Pra assar. Depois abóbora. Vou higienizar tudo. Pra começar a preparação. Primeiro dois legumes. Pra depois eu fazer... Deixar pro final as proteínas. Tá bom? Então vou lá lavar tudo aqui. Que eu vou precisar. Então, gente. Eu vou também mostrar. Porque eu já ia me esquecendo. As embalagens que eu vou usar. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu comprei. Chegou minhas etiquetinhas. Tá? Tá ficando assim. Pelo menos pra as embalagens é assim. Mas o meu logo é diferente. Mas agora tá como marmitaria. Aromas de uma cozinha. Ah, e outra coisa. Gente. Deixa eu falar pra vocês. Eu tive que mudar o nome do canal. Tá? O nome do meu logo também. Porque vocês viram? Antes era aroma da cozinha. Tive que mudar pra aromas de uma cozinha. Porque já tem o aromas da cozinha. Tá? E eles estavam reivindicando o nome. Tá bom? Até me ligaram. A empresa até me ligou. Porque eles foram... É... Pra cadastrar. E eles têm mais tempo no mercado do que eu. Do que eu. Porque eu fiz esse nome. Coloquei esse nome quando eu fui pro interior. Então tem um ano e meio. E eles já tem anos. Então aí eu deixei marmitaria. Porque eu vou mexer e trabalhar com marmitas agora mesmo. Pratos prontos, né? E essas coisas. Eu decidi colocar marmitaria. Aromas de uma cozinha. Só que no canal só coloquei aromas de... Mudei para aromas de uma cozinha. Tá bom? Então esse é o logo. Então aqui eu tenho... Eu fui, gente. Aqui perto de casa. Encontrei. Graças a Deus. Tem três marcas aqui. Tem essa marca aqui. Tem essa marca aqui. Que é o lançamento. Tá? Esse daqui é de 750 ml. Essa outra aqui é de 400 ml. Que é essa daqui, ó. Essa daqui já é aquela marca mais conhecida. Eu comprei ela de 500, ó. 500 ml. As minhas marmitas saudáveis vai ser de 300, 350 gramas, tá, gente? Mas como eu vou fazer os pratos prontos, também já resolvi já comprar os outros tamanhos. Então, olha como é que ficou. Aqui é de 500 ml. Aqui é de 400 ml. Esses daqui serão para os arroz que eu vou fazer das marmitas prontas, tá? Tem 150 ml aqui. E essa aqui, como eu vou... Eu tô fazendo uma promoção de... Uma promoção... Quem comprar dois kits, né? Dois pacotes, leva cinco sopa gratuita detox, tá bom? Então, são essas quatro que eu vou usar. Tem umas outras duas ali que eu encontrei lá também que eu gosto muito dela porque é de alumínio, mas com tampa transparente. Então, ela é ótima. Olha, gente. Tá vendo como é que é, ó? Tem a tampa transparente. Então, você pode usar e os clientes podem também ver o que tem dentro, né? Eu acho muito lindinho. Mas, futuramente, eu pretendo usar aquelas mesmo de alumínio, que dá para ir também no micro-ondas. É porque ela é um pouco salgadinha e é difícil de encontrar. Para comprar a vulsa, sabe? Você encontra, mas para comprar caixa fechada. E também, gente, para fazer um diferencial, é bom a gente trabalhar... Olha aqui a minha etiqueta, tá? Eu consegui conhecer uma moça aqui no grupo, do Apapacho, aqui em São Bernardo do Campo. Então, para quem se interessar, só se você é aqui do ABC, ela faz. Faz etiquetas personalizadas, faz para brindes, essas coisas, né? Então, sempre eu uso, comprei também dois pacotes já do PVC. Eu sempre gosto de usar depois de embalar as marmitas com ele, tá? Porque protege mais na hora de ter que levar. Eu gosto de passar. Não confio somente na tampinha, entende? Eu gosto de passar, de vedar com PVC, papel filme. E para fazer um diferencial, eu vou também, cada marmitinha, ou cada kit, depois eu vou ver, mandar um garfinho. Colocar dentro do saquinho e mandar também, tá? Então, tá aí. Essas são as comprinhas das embalagens. E seja o que o Senhor Jesus assim quiser, né? Pessoal, voltando aqui, ó. Os legumes já higienizados, enxaguados da água sanitária da Cândida. E aqui ela tá numa solução de água com vinagre, tá? Eu fiz com todos. A batata doce, o tomate, os pimentões, a couve-flor que tá ali. Eu vou deixar escorrer bem para me fazer o avô de couve-flor e o brócolis. As verduras também já estão aqui escorrendo a couve, o alecrim, a salsinha. Cebolinha tá aqui embaixo. E o manjericão que eu coloquei aqui na folha. Apesar que depois ele vai ser usado no molho, nem precisava colocar aqui na folha. O papel toalha, mas coloquei. Eu achei que eu ia... Olha a minha cabeça. Deu pouquinho, porque eles não estavam muito bonitos, tá? Então, é isso. O que deixei para depois, eu vou dar uma geral, porque eu vou precisar da pia, o repolho. Que eu vou fazer depois. Aí eu vou lavar. Também vou fazer a mesma coisa. Lavar, deixar um pouquinho de molho numa solução com água em cândida. E as pimentinhas, que não tem precisão também para agora, que eu vou lavar depois. Tá bom? E outra dica. Sempre dá uma passada de água, uma boa passada de água, nas marmitinhas que vocês foram usar, tá? Porque ela vem com resíduo de fabricação. Não precisa você passar bucha com sabão. Ainda mais se for para o fácil venda. Passa só água, dá uma boa enxaguada, esfregando com a mão. E aí sim, deixa escorrendo num local limpo, tampado. Coloca, joga uma toalha por cima e deixa secando ali até vocês forem usar. Aqui, como é para consumo meu e da minha mãe hoje, essas que eu tirei, tirei somente 10 aqui. Mas eu pretendo fazer umas 20, marmitinhas, com esses ingredientes aqui. eu coloquei aqui na bacia, aqui mesmo. Porque eu tenho o costume de colocar as luces que eu lavo dentro da bacia, eu não uso escorredor. Então, eu coloquei aqui mesmo. E os demais que estão fechadinhos, eu já estou dentro de uma caixa, tá bom? Então, aqui agora, eu vou escorrer os tomates, cortar ele ao meio, tirar a semente, para preparar ele para levar no forno para fazer o nosso molho de tomate, tá? E deixar a couve-flor escorrendo, bem escorrendo. Escorrendo, bem escorrendo, é da hora. Para ficar bem sequinho para fazer o arroz de couve-flor. Então, é isso, gente. Então, vamos começar a batalha aqui. Oi, gente. Aqui eu já preparei, ó, os tomates, os temperos, que agora eu vou colocar ele no forno para ele assar. Aí, depois, gente, eu não sei como é que eu vou fazer para... Nós vamos descobrir junto aqui como eu vou fazer o molho com esses tomates. Porque eu estou sem o liquidificador. O liquidificador só vou comprar para outra semana, quando entrar o dinheirinho. Porque o que me entrou do YouTube só deu para me comprar o que eu comprei, o que vocês viram, e pronto. Mas nós vamos resolver. Tá? Vou temperar aqui. Só falta colocar a pimentinha. Mas quem quiser me presentear com o liquidificador e está tão baratinho, né, gente? É porque eu não tenho mesmo agora. Então, eu tenho que esperar da minha mãe entrar o dela para comprar, né? Mas aí, vocês quiserem me dar esse presentinho, fiquem à vontade. que eu vou usar, vou colocar um pouco de azeite aqui. Vou cobrir, gente, com papel alumínio porque eu quero ele bem, bem murchinho mesmo. Como, né, vou ter que fazer esse molho na mão por um jeito, nem que eu coloque na batedeira, mas ele vai virar o molho. Então, tá aqui. agora vou passar um papel alumínio aqui, alumínio aqui e levar para o forno e vou voltar com as demais receitas. Cor bonita que fica, né, gente? Aí eu tinha uma cebolinha, um pedaço de cebola roxa que eu já tinha cortado e coloquei aqui. Eu tirei um pouco para dar uma mexida aqui, né, já que já deu um pouco de murchada, ó. E o cheiro, o aroma já está muito bom, gente. É aroma de uma cozinha mesmo. Então, ó, nossa, muito bom. E o gás daqui é forte, é bem rápido. Não sei se é porque é gás encarnado, mas, ó, agora vou deixar mais um pouquinho ainda com papel alumínio. Nos restantes de minuto para finalizar, eu tiro um pouco, vou tirar o papel alumínio para secar, né? Mas eu ainda vou deixar mais uns 10 minutinhos com o papel alumínio. Ó, gente, nosso tomate para fazer o molho já assou, ó, né, ele ficou sequinho. Eu tirei o papel alumínio e deixei tá? uns minutinhos. Aumentei o forno, né, e tirei. Acredito que vai dar sim, gente. Pelo menos, ó, tá vendo o alho, gente, como é que eu deixei bastante tempo, ó, para ele virar escurezinho, Tá vendo? vou vir com o meu soquetão de madeira, vou aproveitar enquanto tá quente e vou socar, gente, aí eu volto aqui mostrando vocês. o que é que eu deixei. Música Esse aqui é o molho de tomate que eu estou finalizando, vocês viram que foi um molho bem rústico mesmo, soquei, fiz na mão, mas o molho saiu, que eu vou estar usando no bife de moída a parmegiana, deu 523 gramas aqui, rendeu bastante, então fiquem aí, aguardem os próximos vídeos que eu vou estar trazendo as receitas das marmitas saudáveis aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, curtem, comentem, compartilhem, tchau gente Música 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 Música